Olha, eu tava pensando em outra nave clássica do Star Wars, mas isso aí é muito mais louca, eu sei de como o Tali tá falando Isso aqui aparece praticamente todos os filmes, é um caça de combate espacial isso aí, é incrível Esse é Topper, vai, vai, coloca no chão Mas se eu não quiser Aí você é rebaixado pra soldado Tá bom Fala galera, bem tranquilo, eu sou o Coruja e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo E gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Star Wars Perdidos no Espaço E se você tá com muita saudade dela e ama todos os episódios, já vai deixando o seu like aí embaixo Porque só assim eu sei se vocês estão gostando ou não estão gostando da série E olha só gente, hoje vamos fazer algo especial Se você não assistiu o último episódio, já vai clicando aí no card que é muito importante pra vocês saberem o que está acontecendo E eu tô com aquela blusa, que o pessoal fala que é a blusa que tem cara de vó Ninguém gosta dessa blusa que eu tô usando, por causa que realmente tá muito frio Só que ela realmente parece uma blusa de piloto, ok? Desce! Oi amigo Desce aqui, desce aqui agora, desce aqui agora, vai, vai, vem cá Tá muito divertido isso aqui, Coruja, meu Deus do céu, tô me divertindo que você não tem noção Escuta, eu ouvi você falar que você tá com blusa de vó, tem a foto da sua avó na blusa, amigo? Não é, é porque o pessoal nos comentários, olha só, eu usava essa blusa faz muito tempo Aí quando eu gravava com ela, o pessoal falava que essa blusa era muito feia Só que tá muito frio, é a blusa que mais esquenta em mim, tá entendendo? Eu não consigo gravar com outra, todas as minhas blusas, é tudo fininha assim Só essa aqui que esquenta, isso aqui é blusa de neve, isso aqui é grosso pra caramba Aí eu tava vendo nas fotos, aí eu reparei que isso aqui tá parecendo muito blusa dos pilotos Jedi, sabe? De combate, rebelde Minha verdade Exatamente, e é isso que a gente vai fazer hoje Se você não viu o último episódio, spoiler, alerta de spoiler Porque a gente veio invadir uma base Jedi Perdão, base Jedi não Era base imperial E a gente conseguiu encontrar algumas naves, tipo ela fica spawnando a nave mesmo E a gente tinha matado alguns clones E aqui tem, tipo, mais uma nave E a gente consegue pilotar essa nave Na verdade é só ela por enquanto Porque essa aqui é a nave espacial de combate inicial É a mais simples que tem Porque tem várias outras naves avançadas que a gente consegue encontrar lá numa cidade aqui em Tatooine E a gente vai hoje lá pra terra, lá pra nossa casa, lá pra nossa base Jedi Fazer uma base da aeronáutica espacial Você tá me entendendo? Essa é louca, essa é demais, ela fica muito top Aí a gente vai pegar as naves mais toppers que tem aqui no Star Wars E a gente vai botar lá Porque a gente vai montar um, meio que um time Um exército contra o Império Exatamente Eu serei o capitão, né, Coru? Como é que é? Eu serei o capitão, amigo Eu tenho que ser o capitão Porque eu sou um piloto profissional desse negócio aqui Você viu essa acrobacia que eu tava fazendo lá fora? Primeiro, alguém já viu um capitão morto? Eu nunca vi um capitão morto Principalmente um que fede a defunto, meu amigo Eu sou o capitão Eu posso pilotar Na verdade, eu não sei muito bem Quem sabe aqui é o Coru, realmente Mas, mas eu, eu, eu estou com a blusa de piloto E você não é uma blusa de piloto Sem contar que a sua blusa é bugada E você tinha aquela roupa de Jedi mulher Então, eu mando aqui A culpa é tua, gente Foi ele que me deu aquela roupa, gente Não, mas Não, mas O Coru, olha só Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que eu aprendi Porque geralmente a gente não consegue pilotar aquelas naves mais avançadas, né? E eu tava falando de um episódio sobre os Holocron Tá entendendo? Que são essas joias Jedi que ensinam poderes meio que antigos Os Jedi antigos colocaram meio que ensinamentos Alguns estudos aqui dentro pra gente aprender alguns poderes E eu comecei a comprar esse, esse, essa força de sensibilidade, sabe? Então, eu compro ela pra meio que aprender outras forças Jedi E eu consegui evoluir ela E eu tenho outros tipos de força Olha que da hora Eu consigo ver o que tem a força de, na verdade, isso aqui eu tenho que comprar Ainda vamos ver se eu consigo comprar ela Deixa eu ver Vou ficar clicando nela Até eu conseguir comprar Mas eu não sei É, realmente Eu acabei de evoluir mais uma força Então eu vou evoluindo ela Até chegar Eu tenho que achar qual que é a força que a gente consegue pilotar as naves Só que eu não tô encontrando ainda Eu tenho que estudar ainda muito sobre isso Porque realmente é bem complicado, sabe? Tem que saber realmente tudo sobre Star Wars Eu tô começando a aprender Então Nossa, mas eu quero muito Aprender aquela força Que a gente consegue levantar assim, ó Co, ó Pela garganta, assim E falar Co, eu mando aqui Você tá me entendendo? Nossa, eu não ia gostar não, porque você ia querer usar esse negócio contra mim Mas essa é a ideia Não, essa nave aqui já é minha Porque a gente vai fazer o seguinte, gente A gente vai pegar algumas naves que realmente interessam pra gente Agora, eu estou indo sabe pra onde? Eu estou indo lá pra uma cidade grande de Tatooine Porque lá tem uma nave incrível de combate espacial Que é aquelas naves realmente clássicas do Star Wars Vocês vão amar, gente Vamos pra lá, Co Caminha Olha, eu rodeei tudo em Tatooine E eu não encontrei a tal nave que eu quero É por causa que isso aqui realmente são veículos Não são exatamente naves e tudo mais Geralmente, o pessoal usa pra corrida isso aqui Pra quem assistiu Star Wars sabe o que eu tô falando, rapaz Porque era muito bacana Que o Anakiska Walker Ele apostava corrida com esse tipo de nave aqui Mas eu não tô achando realmente as naves que eu quero Elas, tipo, são muito mais legais do que isso aqui Porque isso aqui realmente não voa Fica no chão Entendeu? É, o Corujo Essas naves aqui realmente é bem mochinhas Bem mochicha, vamos dizer assim Porque, olha Eu tenho outras naves, né Eu tenho uma nave, na verdade Que é melhor que essa, amigo Você tem nave? Eu tenho nave, mas eu não posso pilotar Não sei porquê O jogo não autoriza eu pilotar Não sei se é porque eu preciso de habilidade, né Porque, tipo assim Tem outra dimensão Que é uma dimensão onde tem muitas Mas muitas naves, entendeu? E é lá que a gente consegue Você não fez Eu ir buscar em uma base imperial Eu quase ser morto Pra procurar uma nave E você tinha uma nave no seu bolso de morto Você tá brincando com a minha cara Ah, amigo Não, não Eu falei assim Não vai querer essa Ah, não Porque é uma coisa minha gigantesca, entendeu? E é muito cara, entendeu? Ah, você tava escondendo de mim? Eu não tô escondendo Mas eu ia lá Imaginar que você ia querer um troço desse Você quer ver como é que ela é? Um troço? Eu rodei tatuinho inteiro Atrás de uma nave Um troço, meu querido Ó, eu vou te rebaixar É, nunca Não Então eu não vou te dar nada Ah, soldado Eu vou te rebaixar, soldado Vou tirar você Não, mostra ela agora Mostra ela agora Vai Acompanha Se você me rebaixar, eu peguei de morto Cadê, cadê, cadê Eu acho que aqui Ela não vai caber, amigo A nave é minha grandona Caraca Você comprou a estrela da morte, é? Exatamente Mentira, não é isso não Mas vamos lá Cadê, coruja? Me arruma Agora aqui, ó Aqui, ó Aqui é bem grandinho Vem cá, ó Aqui, aqui, querido Aqui, ó Aqui é bem grandão Onde você tá, Bico? Eu tô pulandinho aqui no meio Cadê você? Ah, eu tô vendo Eu vou dar um tiro de lei, ó Já parece que eu ia ver Ah, então vai, então vai Vou explorar, então Olha aqui, na minha mão Tá vendo? Olha, eu tava pensando Em outra nave clássica do Star Wars Mas isso aí é muito mais louca Eu sei de como o Tali tá falando Isso aqui aparece Em praticamente todos os filmes É um caça de combate espacial Isso aí, é incrível Esse é topper Vai, vai, coloca no chão Mas se eu não quiser Aí você é rebaixado Para o soldado Sabe o telhado? É um É três, e? Meu Deus, coruja Ela é gigantesca, viu? Onde você conseguiu? Caraca Amigo, é só comprar na dimensão, amigo Não tem segredo Mas que dimensão? Não é nessa dimensão de Tatooine, né? Não é nesse planeta É uma dimensão onde tem muitas É tipo assim É porque eu não entendo muito, né? Star Wars Mas é o seguinte Tem uma dimensão que tem várias naves É tipo um estacionamento gigantesco Que tem um monte de nave que chega E é lá, entendeu? Aí lá tem os compradores E eles vendem um monte de tipo de nave Eu comprei essa daí, né? Mas eu não pensei que isso ia querer um troço desse tamanho, não Mas você sabe onde é essa dimensão? Se você souber, o time, pelo amor de Deus Me fala logo Que eu quero muito uma dessas Caraca, ele é incrível Eu vou lembrar o nome Tem que comprar dos amigos ali Você deve ter os amigos que vendem Não, e é bem naquele hangar ali Bem naquela Naquela casa ali Eles vendem realmente Algumas Alguns teletransportes Para outros planetas E lá a gente consegue ir para a Terra Para a casa e tudo mais Consegue ir para qualquer lugar Mas eu acho que é Esse caça de combate aqui A gente só consegue pilotar ele Tá vendo? Eu não consigo realmente montar nele Eu estou clicando errado também, né? Mas tem alguns caças de combate Que a gente só consegue montar nele Se a gente tiver uma habilidade certa De poderes Jedi Tipo, a minha aqui Eu acho que eu não tenho ainda Porque falta muito poderes ainda Tem o poder de combate Tá vendo? O poder de levitação Tem muita coisa para a gente Upar ainda Mas eu não estou conseguindo também Usar alguns poderes que eu tenho Porque tipo Eu aperto o F Tá vendo? Ali no cantinho Ali no canto esquerdo inferior Tá vendo? Eu estou clicando E está mudando coisinha ali Está mudando a hotbar Só que eu não tenho nenhum poder Eu não consigo usar nada Se vocês souberem Coloca aí nos comentários Que eu estou precisando de ajuda Eu tenho que upar o meu poder Eu consegui usar o meu poder Porque não adianta eu upar à toa, né? Mas realmente Que nave linda, hein? Meu Deus Eu gostei Eu amei ela Só que a gente vai fazer o seguinte Deixa a sua nave aí por enquanto Eu vou agora ali no homem das dimensões Dos teletransportes Eu vou comprar um teletransporte para casa E depois a gente volta aqui Para comprar um teletransporte para outros planetas E tudo mais Tem muito planeta ainda para a gente explorar Só que esse aqui é o que a gente está precisando agora A gente precisa muito dele Que é o teletransporte para casa A gente vai precisar um dele Para a gente voltar para lá Fazer a nossa base E conseguir a nossa base Da aeronáutica espacial, meu querido Agora vem cá Pega a sua nave E vamos para casa Chegamos em casa Já organizei todo o nosso arsenal Está ficando bonito Está ficando bonito Está ficando lindo e maravilhoso Só que ainda faltam muita arma A gente vai ter que voltar E tatuindo ainda Pegar muita coisa Já coloquei meus itens tudo aqui Porque eu estava Uma lixeira ambulante Tinha muita coisa ruim aqui no meu inventário Porque agora Com o meu amigo Você vai trabalhar Você vai calejar essas mãos aí Só que me segue Vem cá Você vai calejar Eu não quero trabalhar não, Coruja Eu não quero saber trabalhar não Eu já te dei a nave lá Entendeu? Para que você tem? É porque é o seguinte Eu vou pegar aqui Seis diamantes Agora madeira Você tem madeira? Madeirinha, madeirinha Aqui Eu acho que eu tenho Não, peraí Tem madeira aqui Pega aqui Porque a gente vai ter que fazer o seguinte Vou fazer machado Porque como vocês sabem Bem que a nossa base Jedi Ela é meio que cercada de De árvore, entendeu? Então a gente vai ter que Meio que destruir essas árvores Para a gente conseguir Fazer a nossa base Da aeronáutica Base aérea Para a gente conseguir nos defender Porque o negócio está complicado Agora vem cá, Coru Me segue Vem cá, bonitinho Estou indo atrás de você Meu querido amigo Vem cá Preciso dar os machadão Aqui, ó Pega aqui Pega isso aqui Exatamente Agora tem escolha Pena que eu não consigo voar agora É por causa que as naves Estão com o Coru aqui Então tá bom Acho que desse lado aqui Vai ficar legal Porque dá para você Até uma torre aqui, ó Quer ver? Apesar que aqui está complicado É, vai ser um negócio Bem trabalhoso Na realidade Vamos fazer o seguinte Vem aqui na frente, ó Vamos quebrar mais ou menos aqui É, aqui eu acho que tá bom, ó A gente quebra tudo isso aqui Porque a gente vai fazer o seguinte Vai fazer meio que uma área Onde eu vou colocar as nossas naves Para, sim Colocar as armas também, né Porque tem armas que a gente coloca no chão Tem que ser um lugar grande A gente tem que tirar todas as armas Praticamente Não todas Senão a gente vai se matar, né Mas uma boa parte delas Para a gente conseguir Colocar os hangares e tudo mais Eu não sei se a gente vai conseguir Fazer um aeroporto inteiro Tudo hoje Mas a gente vai tentar fazer uma coisa Bacana Para mostrar para vocês A gente tentando decolar as naves Olha, gente Eu vou até colocar aqui, ó O meu óculos de piloto Tá tudo bem Não parece um óculos de piloto Mas é um óculos chique E quando eu coloco ele Eu fico maluco Mas olha só O Kogo Sim Muito bem Ficou muito bonito Porque o Kogo planejou tudo E ele tem uma grande ideia Realmente Eu não tinha pensado bem Mas a nossa base aérea Tá muito bonita E já vai deixando seu like aí embaixo Antes de eu mostrar nela Eu vou contar até três Enquanto eu estiver contando Você já deixa o like aí embaixo E eu vou mostrar A nossa base aérea Tá muito legal Lembrando que ela não tá completa Vai ser uma base linda e maravilhosa A gente vai fazer um exército aqui de Jedi A gente vai lutar contra os clones Contra a Estrela da Morte De todo jeito Contra o Império Que ninguém vai nos superar Você tá entendendo Vai ser demais Mas vamos lá, gente Vai deixando seu like em três Dois Um E olha só A nossa base Cara, tá muito louca Tá tipo demais Eu tô Sério, eu fiquei muito satisfeito O Kogo Ele foi atrás das argilas Porque eu já vou mostrar O que as argilas fizeram aqui E eu fiquei quebrando as árvores Eu acho que foi mais trabalhoso aqui, né É, claro Pois é, amigo Deu bastante trabalho Pra fazer isso aqui, né Mas mais trabalho deu Sabe pra quê? O quê? Estacionar essa navizinha aqui Verdade Meu Deus do céu Dá trabalho Porque ela meio que Ela inclina o buchão assim Aí você não consegue Meio que, sabe Mexer direito nela É um negócio meio Trabalhoso Mas a gente tem Uma notícia boa Uma notícia ruim Uma notícia boa Que a gente tem a base E ficou muito bacana Com esse símbolo Jedi Ficou muito legal Esse símbolo rebelde Ficou muito louco mesmo A gente meio que copiou ali Foi a ideia do Kogo Kogo que foi buscar as argilas E a gente fez um desenhozão aqui, ó Meio que onde a gente pousa Ficou bem legal mesmo E agora Essas naves daqui Meus amigos Eu vou tirar meu óculos maluco Pra mim ficar maluco Eu preciso pilotar a nave Com atenção Não posso ficar maluco Mas ok Eu só consigo pilotar Essa nave pequenininha Por enquanto Porque eu preciso do Holocron Pra me upar Meio que É, realmente, né Upar a nossa força Meio que progredindo na força Pra eu conseguir pilotar Aquela nave Aquele caça de combate espacial Porque é bem complicado Você realmente tem que ter A força das forças Mas eu posso pilotar Essa pequenininha aqui E aí a gente consegue ver Meio que Como está por cima Cara, eu vou apertar Olha que legal Olha que louco Que tá ficando A nossa base Jedi Gente, vai ficar demais mesmo O bom que a gente consegue Parar meio que ela no ar Aí dá pra gente Meio que mostrar pra vocês Ficou muito Mas muito louco Então já vai deixando Seu like aí embaixo Se você quiser mais episódios De Perdidos no Espaço Sempre tem que deixar O like aí embaixo Vamos tentar bater A meta de 3 mil likes E lembrando Pra não perder nenhum vídeo Você se inscreve E assinala o sininho Saiu um episódio hoje De a saga E vai sair mais um Hoje Então fica atento Porque Como eu tinha ficado meio doente Agora eu tô tendo Que meio que progredir rápido Porque Eu realmente fiquei bem atrasado Na série E a gente tem que acabar Com aquele time da The Queen Se você não tá entendendo nada Clica lá no card E vai assistir a série Que ficou muito Mas muito legal Ok gente Vai comentar aí embaixo Se você realmente gostou Da nossa base E lembrando Me segue no Twitter E no Instagram Tá aparecendo ali na tela E mais uma página do Facebook Pra você curtir Que tá aí na descrição Ok Porque agora Eu vou ser legal Eu vou dar um tchau E falou Ai